Nós resolvemos fazer isso, foi hoje, para participar do Carnaval no Náutico, que está ótimo. Nós não pensamos isso antes, mas ainda bem que foi a tempo, que estamos aqui as tigresas do bloco. Do bloco Bambambam Náutico 2012, nós estamos aqui em foco, qualquer coisa, é só falar com as tigresas, os tigrões estão ali. Está ótimo, e vai ficar melhor com a nossa presença hoje. E eu vou apresentar agora a estilista do nosso bloco, a Luciene foi que confeccionou o nosso modelito. Ficou bom, não ficou, gente? Eu acho que ficou ótimo. Dança com o duro Vem, lá que cheiro Derica A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com o duro, não se cansa agora. Começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com o duro, não se cansa agora. Começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro. E quem pode tomar a força, que entra nas suas veias. Fica quente, gruda na gente, ferve, esquenta, incendeia. E quem pode parar isso, que descontrola sua cadeira. Esse fogo que queima por dentro e lento, todo me tempera. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta e sacode duro. Não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e sacode duro. Balança, calma a loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com o duro, balança, calma a loucura, morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado. Eu sou Débora, Sete Lagoas, por anos morei fora de Sete Lagoas, retornei há um ano e há um mês e meio sou gerente do quiosque aqui da piscina, do bar da sinuca, do restaurante Mirante e do quiosque do campo de futebol. É um prazer reentrar na minha cidade e estar participando desse evento no Clube Náutico Sete Lagoas. Espero que vocês venham aqui nos visitar. Eu pessoalmente estou disponível, ou seja, pra nossa comidinha mineira, mas também pra quem gosta, por uma comida diferente, uma comida internacional. Você, o meu destino é escolher, o mal me quer, o meu amor de um menino, e vai chamando o amanhecer. O meu destino é escolher, o meu destino é escolher, o meu destino é escolher. O meu destino é escolher, o meu destino é escolher, o meu destino é escolher. O meu destino é escolher, o meu destino é escolher, o meu destino é escolher. O meu destino é escolher, o meu destino é escolher, o meu destino é escolher, o meu destino é escolher. O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana, a cigana mesmo o meu destino Eu sonhei Mola de cristal de alguns dibujos Tantamante eu sempre perguntei Como será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já descobri, não me quero Que meu amor tira o menino E vai chegando o amanhecer Pela mensagem jantarca O realismo diz Que eu serei feliz, sempre feliz Como será o amanhã? Responda quem sou eu é O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Pra mim é um prazer estar aqui no Náutico Participando dessa festa maravilhosa É um carnaval belíssimo O meu nome é Aná Acho que todo mundo me conhece Então aqui é uma segurança total As crianças, a família É um carnaval diferente A diretoria do Clube Náutico O Sr. Presidente Pendão O Vice-Presidente Ademir O Zucone E Jabes Estão de parabéns É isso que o clube está precisando Nós resgatar As nossas raízes Dentro desse maravilhoso Clube Náutico Eu agradeço muito a vocês A imprensa Nos está honrando Com as suas Colaborações aqui Da filmagem Das propagandas Agradeço O Clube Náutico Quero de novo cantar Quero de novo cantar Vai tristeza, tristeza Tanto a dor vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Pessoa em ter essa sua melodia Já é demais de me penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero... 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 Quero stuck... Quero quê... E aí você conferindo a nossa reportagem diretamente do Clube Náutico, o nosso Carnaval na Piscina, a novidade do Clube Náutico em 2012, animando o folião, animando o visitante e logicamente o sócio do Clube Náutico. Essa foi mais uma da TV Sete Lagoas, canal 13, com exclusividade para você diretamente do Clube Náutico.